O Tubarão meio que congela o tempo contra Hard Breachers e é o multi 2.0 da defesa e ainda faz cosplay de jacal com seu gadget. Eu vou te provar porque vai ser muito mais divertido jogar com o Tubarão nessa season. Salve meus jovens padawans, eu sou o Nerd Engenheiro e sejam todos muito bem-vindos ao vídeo que explica quem é o Tubarão. Ele é um português que cresceu velejando com o pai e tem o instinto de proteger as pessoas ao seu redor. Sua conexão com a água e seu instinto protetor fizeram ele criar uma granada criogênica que congela qualquer dispositivo. Só não congela o seu like porque você vai entrar quente aqui com o dedão. Você bem claro, ele congela qualquer dispositivo, eletrônico ou mecânico, posicionado no mapa ou no operador. Sim, mesmo gadgets que ficam no operador, tipo o óculos da Ying, são congelados sim. Basicamente, o Tubarão é o doutor estranho da defesa e a granada azoto é o seu olho do Agamotto que para o tempo e buga tudo. Antes de eu te mostrar como o gadget funciona, eu vou falar que o loadout dele até que tá bom. Tem uma DMR, que é aquela do Maverick, que pra defesa é bem forte, mas não dá pra fazer liga com ela, o que eu acho estranho. Então sobra a arma da Valky. Se a DMR não tivesse tão poucas balas no pente, ou se ela pudesse fazer liga, ela seria a minha primária. Mas nesse caso, eu acho que eu vou me contentar mesmo é com a MPX. O que vocês vão preferir? O fato de ele ter C4 é bem roubado, tá? Porque além de mute 2.0, o Tubarão dá uma de jacal também e a C4 vai ficar forte. Presta atenção. Quando você joga a granada dele, tudo fica congelado numa área esférica de 3 metros de raio. E os inimigos que passam pra essa área congelada ficam lentos, como se estivessem andando num arame ou numa banshee. Além de terem um efeito na tela de congelamento também ao redor. O negócio é que esse efeito atravessa qualquer tipo de parede ou superfície. Isso significa que se você jogar ele no teto, o atacante no andar de cima vai sofrer lentidão. E pra piorar, as pegadas dele no gelo são visíveis pelo andar de baixo. Entende agora por que a C4 tá roubadíssima nele? Porque ele vira o jacal por 12 segundos e pode te explodir no pula pirata. Incrível, né? Só não é tão incrível quanto você compartilhando esse vídeo com seus amigos que ainda não jogam R6 e precisam entrar no seu squad. Bom, só nisso a granada dele já é bem incrível. Especialmente considerando que até aquela basicamente não tem counters. Mesmo que o Ubisoft já tenha dito que os explosivos são counters do Tubarão. Então, fica ligado que eu vou te falar e te mostrar que eles na verdade não são não. Já vou falar disso aqui no vídeo. Bom, por que eu tô falando o vídeo todo que ele é o Multi 2.0? Porque ele congela qualquer dispositivo e impede ele de funcionar assim que ele entra na área de efeito da granada. Ou seja, a granada não precisa nem explodir antes ou depois necessariamente. É só o dispositivo entrar na área de efeito e ele trava. Isso significa que quando uma Ibana for abrir o paredão, ou um Ace ou um Thermite for abrir o paredão, quando você lançar a granada criogênica, o Bandit ou o Kaid vão ter 12 segundos pra pôr o choque no reforço e queimar aquele gadget. Não importa se o gadget já foi acionado ou não. Ele é congelado e só após 12 segundos ele continua de onde ele parou. Isso é tempo suficiente pro Bandit tirar o choque de alguma outra parede, reposicionar, ou até mesmo tempo pro efeito do Thatcher passar e os choques voltarem a funcionar. Com essa mecânica, o Tubarão vai voltar pro meta de 2018, que eu tenho muita saudade, aliás. E vai permitir que o Bandit fique queimando o paredão com muito mais sucesso. E agora o Thatcher nem precisa tomar permaban. Você vai ter que trazer granadas ou fazer jogadas verticais pra abrir um paredão. E agora voltamos ao seed tático e estratégico que todo mundo sempre pediu. Bom, deixa eu explicar agora por que esse português não tem counters. Bom, é claro que se um dispositivo atingir o canister de gelo, o gelo vai embora instantaneamente. Aliás, a duração de 12 segundos é só e apenas se o canister permanecer vivo por 12 segundos. Se alguém atirar ou explodir ele, já era. Só que o Tubarão tem 4 granadas. Se a Zofia ou os caras de granadas forem usar os explosivos contra ele, você vai consumir 4 explosivos valiosos do ataque. Só pra quebrar esse gelo. Será que isso é um counter ou é mais uma vantagem do Tubarão ser uma esponja de explosivos? Lembrando que Flores e Ash não contam, porque o gelo congela eles antes de eles explodirem. Bom, e se você chegou até aqui no vídeo, eu preciso deixar um agradecimento pro Jesse Gamer, pro Mr. Henrique, pro Striker, que me ajudaram em todas essas gravações de personalizada. Obrigado, vocês são excelentes criadores de conteúdo. E agora eu vou te falar quais são os verdadeiros counters que a Ubisoft não te falou sobre o Tubarão, que é Twitch e Zero. De tudo que foi liberado e comunicado até pra nós, influenciadores, eles não deram foco nesses dois caras que vão crescer muito contra o Tubarão. Se você conseguir mocosar o drone da Twitch ou uma câmera do Zero do outro lado, onde ele jogar o canister dele, ele vai conseguir destruir com o choque da Twitch ou com o choque da câmera do Zero o canister. E daí o efeito do gelo passa instantaneamente e você vai baitar todo mundo. O Tubarão vai ficar perdido sem entender como que aquilo foi destruído tão rápido. E nisso, dá tempo de você abrir um paredão antes dele jogar outro. Se jogar outro, você joga outro choque, mas isso vai desestabilizar a estratégia de defesa deles. E o negócio é a Twitch mesmo. A Brava, a princípio, não tem efeito sobre a granada quirogênica, porque não é um dispositivo eletrônico que é hackeável. Então você pode ter certeza que o Tubarão vai aumentar o pick rate ou do Zero ou da Twitch, especialmente se você cair contra equipes inteligentes e coordenadas. Agora, o Tubarão também pode diminuir o pick de alguns operadores do ataque que vão ficar meio confusos. Por exemplo, o Tubarão pode jogar o gelo num próprio colega que vai enfrentar um Glass. O Glass não vai ver ele pelo bagulho termal, já que o cara vai ficar gelado. Não tem temperatura pro bagulho do Glass enxergar. Se você acertar isso também na janela, alça-pão ou parede onde a Inge estiver entrando enquanto as candelas estouram, ela também vai ficar cega porque o óculos dela vai parar de funcionar. O Dardo de Fogo do Capitão também não vai funcionar justamente porque ele não vai ser ativado. Mas isso eu não sei se é um bug ou se é algo inteligente, porque só o Dardo de Fogo que não é ativado, o Dardo de Fumaça é. E eu não entendi qual é a interação de um pro outro. Aliás, o Dardo de Fogo você perde, você não consegue nem pegar de volta e ele nem ativa depois que o gelo acabar. O que tá estranho pra mim, mas tá bom. Então esses counters do Tubarão e contra o Tubarão que podem ser realmente diferenciais na sua partida. E se você ficou até o final desse vídeo, coloca aqui dica bônus, porque sim, eu tenho dica bônus do Tubarão pra você que são duas. Primeiro, você pode ser muito agressivo com ele porque ele vai congelar Air Jeb e Claymore e você vai poder ruxar nos caras sem eles perceberem que não tem mais uma marcação e até a gridlock vai parar de soltar as trex se você jogar o bagulho. Se já tiver a trex lá, já era. Agora, a outra dica é, o Tubarão pode ser um counter pra própria equipe dele, fica ligado. O gelo também vai parar os choques, os mutes, os mozes, vai desligar o óculos do Warden e pode atrapalhar muitos gadgets da própria defesa de continuarem funcionando, inclusive a própria C4. Se for jogada no gelo, não funciona. O Tubarão não é um jogador sem cérebro, que você só aperta o botão e ele faz tudo pra você. Você tem que saber o que tá fazendo com ele e é por isso que, apesar de roubado, ele é um operador que vai exigir uma curva de aprendizagem dos jogadores. Esse operador foi muito bem pensado pela equipe de design do Rainbow Six e eu tô muito ansioso pra colocar ele em prática e me parece que ele vai ser incrivelmente forte e vai entrar muito bem no meta. O que vocês acham? Compartilha esse vídeo com a galera pra animar a galera a vir pro Deep Freeze, essa nova operação que tá top e muito obrigado. Eu sou o Nerd Dinheiro, fiquem com Deus e a gente se vê claro e sempre no Rainbow Sixie. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.